Como estão? Vamos falar sobre um assunto extremamente polêmico. Vamos tocar em alguns pontos que talvez vai chatear muitos produtores de conteúdo, mas nosso objetivo aqui é trazer a verdade. O tema é sobre prata coloidal. Se por acaso você nunca ouviu falar sobre prata coloidal, fique até o final desse vídeo, que vai te trazer informações valiosas, surpreendentes, impactantes e ao mesmo tempo vai quebrar muitos paradigmas. Eu sou o doutor Fernando Lemos, eu sou cirurgião, eu sou colopatologista das doenças intestinais e digestivas e eu te convido a se inscrever no nosso canal. Nosso canal chama-se Planeta Intestino, temos mais de 6 milhões de inscritos na atual data, somos um dos maiores canais médicos do Brasil. Só que tem pessoas que gostam dos vídeos, mas não são inscritos. É um prazer ter você conosco, clica onde diz inscrever-se, é gratuito e você vai ser avisado que nós estamos com publicações atualizadas como essa. E outro pedido, se você puder fazer agora, eu te agradeço muito para não esquecer, clica onde diz curtir, dê um like, isso é extremamente importante para o nosso canal. O canal é meu? O canal é seu? Você sabe que eu sou um dos médicos do staff do YouTube Health? O que isso aqui quer dizer? O YouTube escolheu no mundo alguns médicos com credibilidade para serem seguidos e com esse título do YouTube Health. E o Planeta Intestino, através do meu nome, Fernando Lemos, fomos escolhidos. Ou seja, nós trazemos apenas informações com comprovação baseado na ciência. Inclusive, sobre esse vídeo que eu vou publicar aqui, na descrição do vídeo, depois você pode assistir, eu vou colocar referências, algumas poucas, tem milhares, do que eu irei trazer aqui sobre a prata coloidal. O que é a prata coloidal, para quem não sabe? É uma suspensão de nanopartículas, são partículas muito pequenas, submicroscópicas, diluídas em uma base coloidal. São partículas de prata metálica, e chama-se de prata coloidal. Na verdade, nos últimos anos, nas últimas décadas, faz muitos anos, começou-se a falar muito sobre a prata coloidal. E nos últimos anos ganhou mais fama. Por quê? Qual era o ensejo que falava-se sobre a prata, com os benefícios? E que se você procurar aqui no YouTube, você vai ver quantos e quantos médicos, profissionais da área da saúde citando, e um fala o que o outro falou, e isso vai seguindo. E aí eu disse comigo mesmo, nós vamos ter que colocar um basta nisso aí, vamos responder pessoas que estão me perguntando sobre a prata coloidal. Por que disso o quê? Prata coloidal, ela tem poder o quê? Ela é antibacteriana, ela é antimicótica, para fungo, ela é antiviral, assista até o final do vídeo para não tirar falsas conclusões. Talvez se você parasse aqui, você ia tirar uma conclusão equivocada. Então, ela tem um amplo aspecto para matar micro-organismos patógenos. E aí começou a dizer que ele era bom para tratar AIDS, porque é um retrovírus o causador da AIDS. Aí quando surgiu a pandemia, covid-19, SARS-CoV-2, surgiu o prata coloidal, é a solução para o problema. Aí veio o tratamento para a fadiga crônica, tratamento para doenças infecciosas das mais variadas, sinusite, infecção urinária, broncopneumonia, parasitose, que é uma área da minha especialidade, a colopatologia, que eu ensino, trabalho, dou muita aula sobre esse assunto. Esses dias atrás, vieram pacientes e seguidores dizendo que um colega orientou a usar prata coloidal para tratar doença hemorroidária, para tratar acne, para tratar cansaços. Primeiro de tudo, primeiro alerta que eu vou passar para vocês como especialista. Qualquer produto, substância, remédio ou suplemento que é dito que é bom para uma série de coisas, abre o olho. Isso está cheirando enganação. É uma dica que eu já vou dar para vocês agora de antemão. Porque dificilmente um produto é tão amplo que pode melhorar uma série de problemas e de patologias. Senão ele seria um produto milagroso. E nós sabemos que não existem produtos milagrosos. Existem estratégias de saúde para chegar a um bem comum que é a cura e o bem-estar dos nossos pacientes e das pessoas. Aí começou em 1998 uma empresa muito conhecida da Flórida publicou uma propaganda dizendo vamos acabar com os antibióticos. Antibiótico é o mal da imunidade. Vamos usar um antibiótico 100% natural que não estraga o teu organismo. Vamos começar com a prata coloidal. Aí começou novamente a falar-se sobre prata coloidal. Aí eles começaram a dizer que a prata coloidal sufocava e matava qualquer patógeno bactéria vírus protozoários fungos ativava a reação enzimática deles que ia atuar sobre o organismo de seres humanos e depois eram excretados pelo sistema linfático eram excretados pelo sistema imunológico e depois eram excretados por várias vias inclusive as vias fecais e vias urinárias. Essa era a propaganda. Propaganda teoricamente que chega nos ouvidos de alguma pessoa leiga ou até mesmo de médicos sem muito fundamento científico que não são embasados na ciência e diziam olha que solução maravilhosa e você nunca esqueça o que eu vou dizer para vocês nem sempre a maioria tem razão nunca esqueça disso nunca esqueça a voz do povo é a voz de Deus isso aí não é verdade muitas vezes no meio de uma multidão a razão está com uma com duas pessoas só que as pessoas não querem ouvir depois chegou uma outra empresa norte-americana só que da Califórnia dizendo que todos nós temos deficiência de prata e nós precisaríamos de prata porque não tem no solo mesmo a prata não sendo um nutriente essencial e aí voltou o assunto da prata coloidal e aí tanto essas empresas começaram a explicar que a prata coloidal poderia ser usada topicamente na pele que absorver para a corrente sanguínea ou em forma de spray ou até mesmo começaram a produzir algumas gotas para usar sublingual para absorção da prata coloidal essa nanopartícula de prata metálica com uma base coloidal ok só que eu quero dizer para vocês que depois quando chegou nos anos 2000 eu estou fazendo uma caminhada porque covid-19 já disse covid-19 começou em 2019 e aí voltou todo o assunto da prata coloidal e muitas pessoas propagando muitas pessoas ganhando dinheiro com a comercialização da prata coloidal só que no ano de 2000 o FDA norte-americano que é o que controla todas as medicações lá aplicou uma multa milionária em 20 empresas que comercializavam e propagavam a prata coloidal não só nos Estados Unidos no mundo todo mas que eram empresas norte-americanas e ela foi banida de farmácias de locais que vendiam a prata coloidal ficou restrita para pouquíssimos casos com indicação médica e mesmo assim teria que passar por uma auditoria se algum médico prescrevesse o uso da prata coloidal aí depois você foi analisar o guia oficial de drogas desde 1975 vou repetir desde 1975 a prata coloidal não está dentro desta lista porque na verdade qualquer benefício já encontrado sobre a prata coloidal ou sobre os sais de prata não são maiores do que todos os riscos do seu uso para o ser humano todos os estudos científicos mostram é uma falácia a prata coloidal causa muito mais danos para o organismo do que benefícios tudo é teórico tudo é negócio do que estavam falando sobre a prata coloidal doutor Fernando Lemos mas tem conhecidos pessoas famosas que falaram bem da prata coloidal que estão nas mídias infelizmente pessoal eu sei que o planeta intestino é a pedra no sapato de muitos criadores de conteúdo e o meu objetivo não é esse o meu objetivo aqui é trazer verdades mesmo que vai doer em algumas pessoas que não gostaram que estão falando sabe por que eu tenho tanta tranquilidade de falar? porque eu estou baseado na ciência eu estou baseado em artigos científicos mundiais e sérios não estou baseado em opiniões em hipótese alguma de A ou de B ou de uma empresa A ou de uma empresa B existe uma coisa que começaram a observar de pessoas que usavam prata coloidal com o passar dos anos chamado argiria argiria até a maioria dos médicos nunca nem ouviram falar isso aí começa a prata se depositar em mucosas nos olhos na pele começa a ficar mucosa a pele acinzentada por causa do depósito na pele teve muitos estudos inclusive um estudo muito interessante da Unicamp que mostrou a relação da absorção da prata com lesões dos hepatócitos podendo levar a hepatocarcinoma que é o câncer do fígado outros estudos mostraram que pode ter lesão de células renais por causa da absorção de prata então em hipótese alguma eu recomendo para os meus pacientes para os meus seguidores que nós já estamos nos cinco continentes o uso da prata coloidal pessoal e eu preciso de vocês eu preciso de vocês eu sozinho não sou absolutamente nada eu preciso que tu compartilhe esse vídeo nós temos que ganhar um mundo tem muita gente desde que começou novamente a pandemia do covid-19 que estão utilizando prata coloidal e não pararam porque disseram doutor tem muita pandemia para vir pela frente tem outras tem outras doenças que vão surgir então eu já estou usando prata coloidal para me proteger e estão causando danos sérios e graves para a sua saúde eu não posso deixar de avisar pessoal que eu tenho uma página no instagram que é totalmente diferente dos conteúdos que eu trago aqui no youtube e tem pessoas do mundo todo se beneficiando lá é dr.fernando underline aquele tracinho junto a linha lemos dr.fernando underline lemos e tem o selinho azul lá para mostrar que é a página oficial porque infelizmente tem muitas páginas falsas do doutor fernando lemos compartilhe esse vídeo se você não deu um like ainda eu peço que você dê porque isso aqui vai impulsionar o nosso vídeo para cair em mais pessoas e até o próximo vídeo e fique com Deus